Meu amor Eu amava de verdade Quem me fez sofrer E só me restou saudade Que é difícil me esquecer O meu coração está vazio Um amor eu vivo a procurar O meu coração está vazio Pois eu não me canso de esperar O meu coração está vazio Um amor eu vivo a procurar O meu coração está vazio Pois eu não me canso de esperar Mônica Carvalho Meu amor brigou comigo E me fez chorar E agora eu não consigo mais me consolar Eu amava de verdade Quem me fez sofrer E só me restou saudade Que é difícil me esquecer O meu coração está vazio Um amor eu vivo a procurar O meu coração está vazio Pois eu não me canso de esperar O meu coração está vazio Um amor eu vivo a procurar O meu coração está vazio Pois eu não me canso de esperar O meu coração está vazio Um amor eu vivo a procurar O meu coração está vazio Um amor eu vivo a procurar O meu coração está vazio Pois eu não me canso de esperar O meu coração está vazio Um amor eu vivo a procurar